A favela corre com nós, ou corre de nós, olha só quem eu encontrei aqui, a senhorita Rosana Scorsato. Rosana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Rosana, sobre os boatos de que você pode ser uma pré-candidata a vereadora em 2024, o que você tem a dizer? Ah, Guto, o futuro a Deus pertence, né? Isso quer dizer que... Que o futuro a Deus pertence. Então tá bom. Tá bom? Vamos entender isso aí como uma possibilidade grande para que em 2024 você seja uma representante das mulheres aí. Tá bom, obrigada. Valeu, Rosana. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.